É saudade sem fim Que abraça o meu coração Pensando na vida melhor Mas nem sempre é solução Mas é tão difícil partir E mais difícil é voltar Com o medo de perder O que podemos ganhar Mas voltarei Deixarei a tristeza para trás E o tempo que já não volta atrás E os abraços que perdi E voltarei com a esperança de cá ficar Sabendo que aqui é o meu lugar País onde eu fui feliz Família é quem sofre mais E a alma que fica a chorar O afeto que vive no peito E o coração a gritar Não odia-te imigrante Com medo de se arrepender Se fica, se volta É uma luta Por vencer Mas voltarei Mas voltarei Deixarei 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 a tristeza para trás E o tempo E o tempo que já não volta atrás E os abraços que perdi E os abraços que perdi País onde eu fui feliz País onde eu fui feliz E voltei Com a esperança de cá ficar Sabendo que aqui é o meu lugar País onde eu fui feliz País onde eu fui feliz